Do lado, aí segura o joelho Ah, sim Deixa eu pegar aqui a menina e nada Cadê o modelo? Jogou ou perdeu? Mas tem muito treino pela frente, né? Tá ali a Maria pra jogar Qual a Maria? A Maria A Isalinha O nome dela tem Maria? É, Maria Isalinha Ela tá na escolinha? Só faltava chuteira É Maria Isalinha Aí eu pensei que era só a Isalinha E a Elisabelle é só a Elisabelle? Bora que eu tô sentindo o cheiro Já deu um elástico Ui, esqueci de fechar o zíper Já deu um elástico Até que a pouco tem que acabar o futebol O clube com o clube do ritmo da Gaporea, né? Vamos lá, não tem aqui em cima dele não Pega da rola, Peral Vai no gol! Vai no gol, Mauro! Vai no gol, Mauro! O Nao já recuperou a bola Já perdeu Vamos ver o Daniel da Dona Graça Do Denilson Só a Elisabelle que não quis bola, né? É, o negócio dela é vôlei É vôlei o negócio dela Ah, ele gosta de vôlei? É vôlei E de outras esportes É lá Ela jogou lá no custo mesmo Ah, é... Ah, sim É o grupo do trabalho Da faculdade de estudo Essa bola aí Basta, Chiquinho Toca, Chiquinho Tem gente só, Chiquinho Cadê o cartão, Biribiro? Cadê o cartão? Cadê o cartão? E a falta criminosa Essa aí Falta criminosa Matou contra-ataque Ah, sim É, o pessoal tá me dizendo Que tem um menino Que deu agonia aí Pode, pode Tem nada não Ah, mas tem quatro Ah, mas tem quatro Tem quatro livre Tem quatro livre Pois é Tem quatro livre E o golecete do escanteio Fugindo da responsabilidade Querendo Achar que o caba Ia botar por baixo Da barreira Novo escanteio É uns exames médicos Imediatamente Imediatamente Era pra ter feito Meu exame de sangue Era pra ter feito Meu exame de sangue Esse mês Ou mês passado Não sei se eu deixo Só exame de sangue Que é esteira Só vou fazer no ano que vem Esteira Electrocardiograma Tudo Biro, biro Biro, biro Estão bagunçando ali Biro, biro Estão bagunçando ali Chutando bola Olha ali Vai bagunçar Aí que é bagunçar Olha o gol Olha o gol Olha o gol É gol de Micael De novo Eu filmei um gol Do Micael Semana passada E já estou filmando E já estou filmando Um gol Do Micael De novo É dois gols Biro, biro Eu filmei um gol do Micael Semana passada Estou filmando um hoje De novo Eu vou ter no grupo É seu parente? Ele é mesmo Ah Então está em casa Olha a chance do gol De empate Foi travado Filmei gol do Micael Semana passada Eu já estou filmando De novo Fala no campo Força no turbo Olha a mão A mão foi o contra-ataque Do adversário Aí tem três contra dois E o comandante do calo Que fez o gol O Micael Já está na área Só esperando Sai da banheira Sai da miqueira Micael Agora o time de azul Tenta dar o troco Já vai puxando A zaga é boa A zaga é boa Está só amarrar Na chuteira linda Ele quer dar uma de messe Ajeita a chuteira Amarra E depois faz o gol Agora o Micael está na área Cruzou Rasteirinha Rasteirinha a zaga Cortou Já olha Passou Olha Tem quatro contra dois Tem quatro contra dois Chama o professor Meu Deus do céu Agora passa pela linha de fundo E o professor Bota as mãos na cabeça E o professor Bota a mão na cabeça Era para entrar essa bola Era para entrar Ele tocou Tocou no Chiquinho Tocou no contrapé dele Chegou atrasado E o gole Chuta para a metade do gramador Vai Bate Daniel Padre na graça Daniel Bate Daniel Ajeitou para o Chiquinho Chiquinho perdeu o compasso Já vai sair com uma bola Com linha de fundo E tudo Tiro de meta Apanhou da bola Ele acabou o campo Para ele Apanhou para a bola Bota aqui Bota aqui Bota aqui Tem gente pedindo bola E o Nao vai receber Calma Olha aí Fariou Fariou Para cima dele Dib da faca O gole Tem que dominar com os pés O goleiro Olha aí Nao Nao Tá igual O rondineiro Deus da raça Bora Chiquinho Bora ajudar Chiquinho Senão tem um gol de empate Sai os dois E o cara E o cara E o cara Preocupado com os minutos Tá voltando Ali Ah sim Vixe Bora 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 Sobe Bora Faz o teu Faz o teu E me chama Para levantar Para o braço O time de amarelo Tá melhor O time de amarelo Tá melhor E é porque o time É É porque o time de azul Não sabe o que faz Com a bola E o Micael fazendo corte Ajudando na defesa Agora eu te Vixe Canibou Canibou a cabeça De alguém Canibou Canibou a cabeça Da menina Vai Faz o teu Faz o teu Faz o teu Para fora E o caba Chuta para fora E anjo Paulo da Renata Não trabalha para ver nada Não meu amigo Joga sua bola Bote bem meu filho Tá errado Tem dois atrás Bola Último minuto Não querem fazer não Último minuto Para matar aí Já cortou Vamos ver quanto é Que o Biri Biri Vai dar já cresce Volta Volta Esse é craque Esse é craque Esse é diferenciado Já perdeu por Daniel Faz o teu Chiquinho Toca Chiquinho Toca Chiquinho Toca Chiquinho Recebeu Olha a chance Tem dois Tem dois Tem dois É gol de Chiquinho Deixa eu ver aqui Com o professor Hein Biri 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 Deixa eu ver aqui O professor Já tem gente Se consagrando aqui Fazendo gol Biri Biri Boa noite Cheguei atrasado Foi ele Foi ele Biri Biri Boa noite Cheguei atrasado Mas já peguei dois Pronto Beleza Ei vamos lá Vamos lá Daqui a pouco Isalina em campo Isalina Pé de ferro Em campo Com a Sofia Hein Biri Biri Daqui a pouco Tem que acabar Futebol futebol clube Adulto Certo Agora tem Isa Hein Jailson Agora tem Isalina em pé de ferro E ela ali Já recebe as instruções Da Sofia Já já tem Isalina em pé de ferro Já já tem Isalina em pé de ferro E a Sofia Dos golaços Vai começar Já já Agora tem Isalina em pé de ferro Calma 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 Bora José Bora José Aí tem que ter calma mesmo Aí tem que ter calma mesmo Vamos ver Isalina em pé de ferro Se ela tomar uma bola Ela mete o pé de ferro E faz o gol A bola não saiu não Saiu não Saiu? Saiu? Com a mão Isalina Ela deixa com a Sofia Já já tem gol Da Isalina em pé de ferro E o craque do time ali De amanhã já vai marcar ela Calma 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 Olha aí Esse é craque Esse é astireiro É o Caio É o Caio do Vitor E da Rosilene Escanteio Azul Oxe Foi tiro de meta Não vi desvio não Ali foi escanteio O árbitro ali Não consultou Nem o VAR Olha Isalina em pé de ferro Já tocou pela primeira vez na bola O Manoel está perdido do jogo O Manoel está perdido Olha aí Chiquinho Chutou Na trave E o goleiro defende O goleiro defende E a bola bate na trave Escanteio Ih Jair O ponto fraco da Isalina É a bola nas costas É a bola É a bola nas costas Esse aqui não Esse aqui Esse aqui Ele vem ajudar até na defesa Não, não Não, não Não tem essa de baixo O Roberto Carlos Lateral esquerdo Baixinho E não cortava todas Vai Aí você não sabe O que ele faz No campo de defesa Ó Passa Isalina Domina no peito Vai Aí só tem a Sofia Para ajudar na defesa O Chico aqui Meia estadia Por mais 10 minutos Aí o goleiro pode pegar Ela tá parando Sai da goleiro 5 segundos Botou no chão Ó Isso aí não pode acontecer Nem campeonato Não pode acontecer Nem campeonato Bola recuada, né É porque é 3 Se for esse jogo Não, não Já tinha Ela tira o livre Indireto com barreira Ela tira o livre Indireto com barreira Ela tira o livre Direto com barreira Vamos ver O Léo Filho Léo Filho para Caio Caio domina Tenta passar no meio De 3 Levou vantagem Mas vai sair Vai para o time de azul Caio arremessa esqueleto Tenta girar O mano O mano apagado Apagadão A zaga tenta tirar Lá vai Ajetou Limpou Vamos ver O que é que sai A bola é presa Olha o bico Pega o goleiro Vai, vai, vai Contra ataque para Micael Já botou a Sofia Para correr Olha a Sofia Agora faz um gol contra Olha a Sofia Agora faz um gol contra E o goleiro Que ele teve que fazer Um milagre Lateral para o time De amarelo Chiquinho Chiquinho tocou Para o Lorim Já perdeu a bola Já perdeu a bola Para o José José tenta dar o combate Recupera o time de amarelo Vai Chiquinho Chiquinho Para Murilo Que tenta bater A zaga corta com o Caio E o Caio E o Caio Sai com o boleiro Tudo lateral E a Isaline E eu estou sentindo Falta da Isaline Pé de ferro Pegar na bola É Jailson É o primeiro dia dela É Vai, vai, vai Eu estou vendo mais Ela mais Olha o golaço Que veneno Eu estou vendo a Isaline Mais pulando Do que jogando Com a mão goleiro Esse time de amarelo É cascudo Eita Manu Isso aí foi falta Professor Aí não foi nada Para mim não foi nada Foi falta Foi falta de vergonha aí Aí foi falta de vergonha Manu já vai entregar Paçoca Já entregou O Chiquinho se antecipa E o Léo Filho cortou Bora Se apresenta Pé de bola Vai Micael Oi 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 Isaline Pé de ferro Faz o corte Vai evitar a saída Domina Já deu Já deu uma tortada Já deu um passe Com qualidade Palo da Renata Bota para a ponta Já vai José Só feita na área E o povo Não domina uma Vai jogar O Jadrino Vai, vai, vai Bola para Ataque Tenta O Lourinho Chega Zaga Não é escolinha Campeonato daqui a pouco Diz que o Cabral O Cabral jogou Oito e vinte Tomara que jogou Oito e vinte Que eu tenho Vôlei Eu tenho vôlei Nove horas Depois do jogo Melhor dizendo Vôlei dá resultado Vôlei é lá Vôlei é lá No caso É lá na Na Da igreja Vôlei é fraco Dá resultado Dá Tu sabe por que Que dá É melhor Assistir vôlei Do que futebol É nada Futebol de campo Jogar vôlei é bom Não, não É Vôlei é bom Mas melhor que futebol Não é não Mas para quem Para quem entende E sabe a qualidade É melhor Assistir vôlei Do que futebol Eu gosto Assistir vôlei Eu gosto Assistir vôlei Está mais emocionante Do que futebol Calma Calma O povo lá sabe jogar Pelo menos Demais Demais Faz o teu José Faz o teu José E o goleiro encaixa O vôlei Nas Olimpíadas O vôlei nas Olimpíadas Foi melhor que o futebol Em geral Só duas seleções No futebol olímpico Escapou A França E a Espanha Que foi medalha de ouro Só O resto O resto nada Bora 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 Bicael Bicael já está morto Tem que dar bola ao chão 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 E o Adriano chama O Biro Biro de juiz safado Tem que dar bola ao chão Devolver a posse de bola Para quem estava no ataque É para o time de azul Bota na Isaline Pé de ferro Recebe Léo Filho Tenta girar Toca para a Isaline Pé de ferro Recebe Mano É o professor que é gol Está 0x0 Olha a chance A zaga cortar Isaline Pé de ferro Domina Taca para Léo Filho Léo Filho na metade do gramado Abre Já entregou a paçoca Chiquice Botão na frente Me abraça Me abraça Me abraça Me abraça Na trave E o goleiro defendi A chance E a zaga está perdida Tiro de metade Pronto Pronto Resumindo Até o futebol Está melhor que o futebol de campo O futebol está melhor Que o futebol de campo Olha o que aconteceu aqui Teve até bola na trave Léo Filho Tenta para a metade do gramado Recupera Micael Daniel O neto da Dona Graça Filho do Diniz A zaga corta com o Léo Filho Chega a zaga Com o palo da Renata Vai tentar dominar de novo Bota no chão Chega a marcação Lateral Bora para o time de azul Sofia está na área Domina Isaline Pé de ferro O pai dela está aqui do meu lado Já entregou a paçoca Vai entregar a paçoca Já entregou Isaline tenta dividir Sem roubar na falta E já roubou E vai puxar o contra-ataque Isaline Pé de ferro Micael Antecipa A zaga tenta cortar Isaline Leva um lençol E quem domina é Caio Caio na metade do gramado Tenta o time de azul Já dá uma letra na bola Recebe Não Agora toca para Caio Caio vai dominar Vai fazer um golaço Para fora Tira de meta para Para o goleiro E o goleiro manda para a metade do gramado Vamos ver quem sobe Não Sofia Não Sofia Olha a chance Está marcando alguma coisa Está marcando alguma coisa Falta Toque de mão da Sofia Era a última mulher Toque da Sofia Chiquinho vai bater Chega mais perto Chiquinho vai bater Deixa eu chegar mais perto Chiquinho vai bater Chiquinho vai bater Chiquinho vai bater Chiquinho vai bater Chiquinho Chiquinho Vem para o abraço Chiquinho Se fizer vem para o abraço Chiquinho na bola Sofia Léo Filho E o José na barreira Chiquinho na barreira Chiquinho na barreira Chiquinho na cobrança Micael Micael a gente lá Vai chiquinho para fora Chutou torto Chutou torto Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Vamos ver a cobrança Termina logo seu juiz Está 0 a 0 Não vai sair gol não Termina logo seu juiz Vai só que eu troca a bola Olha a chance para fora de novo Era o Micael mais uma vez Tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro E o goleiro pede que todo mundo Dê espaço Chuta para a metade do gramado Chega o Lourinho Lourinho vai dominar Tabelou com o outro Lourinho A chance O goleiro tira do perigo Bate em cima do Lourinho Tiro de meta E é fim de papo Sai os dois E o doido para ver Sofia dos golaços E saiu 0 a 0 Hein Sofia Nem chegou no teu pé Né a bola né Pois é Deixa eu ver aqui São 7 e 3 E o doido para ver Um gol do Caio Sai 0 a 0 E o doido para ver Isaline pede ferro E não sai um gol Deu 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 Um toquezinho De habilidade né Hein Isaline Tu deu Tu deu uma estilizada No No campo de jogo né Tá aqui Isaline pede ferro Filha da Filha da modelo E como Entra aí Bola no meio Bola no meio Bola no meio Vai dar saída de bola O time de amarelo Já Já tem Adriel show Mas a saída de bola O time de azul É meu último Meu último momento Saída de bola No campo de defesa Trabalha o Wesley Wesley trabalha com O Memphis Depay Já perdeu a bola Desce o time de amarelo Dá um calcanhar A bola é o Andy Moodley O filho do Jailson Toca para Adriel show Adriel show já perde Do pé de ferro Para o Wesley Já recuperou Recebe o Quem é o Depay aí Ah sim Abre o compasso E recebe o time de azul É o Jonathan Jonathan tenta no campo De defesa Chega a zaga Chega o Wesley O Wesley está perdido No lance Chega Adriel Lá vai o Andy Vai fazer um golaço Mas é desarmado Já perdeu a bola Olha a brincadeira Na área E o Gorilica está firme Ele defende Espaça para a metade O gramado Vamos ver quem domina Não é pulando não Meu amigo Não é pulando não É dominando no chão Meu amigo É dominando Ele faz é pular Biro Biro Eles dominam pulando Desce o time de amarelo Recupera a zaga com Já recuperou Lá vai o time de azul Lateral Lateral cobrado Recebe de cabeça A zaga Tenta tirar Tenta parar Ataca Lá vai Depois chega Para o da Renata Para fazer o corte Não Ele está na zaga Ele não Ele está na zaga Desce o time de azul Do campo De defesa Já tenta escapar Da abacação Recebe o Wesley Escapar da abacação De dois Já perdeu a bola Para o Andy Modelo A zaga Afasta mais uma vez Vai dominar Adriel Adriel recua No campo de defesa Com o Com o setor defensivo Tenta Abre o copo Recebe Já botou na frente Adriel está na área Já chegou a zaga Não precisa nem chamar O nome de Adriel Que está na área Que a zaga Já chegou cortando Do lateral Escanteio pela panta direita O Andy Modelo Na conversa O Andy Modelo Toca a cutinha Recebe Tenta pelo meio Vai devolver Ele para a jogada Escapa do primeiro Tenta a batida Eita Furou 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 a tentativa Do chute Time de amarelo Para o ataque Domina Chega a zaga Do time de azul Com essa E puxa para Metade Do gramado Puxa o contra Ataque Lá vai Kawan É o filho Da Eliane Com Carlos Henrique Já perdeu Lá vai o time De amarelo Falta nele Falta nele Falta para o time De amarelo Ajeita a bola O Andy Modelo O Andy Modelo Ajeita a bola O Andy Modelo Ajeita a bola Vai chover Para a área Vamos ver quem sobe Ele tem o companheiro Do lado O Andy Modelo Vamos ver quem sobe O Andy Modelo Tenta montar a barreira Ainda está indeciso Ali o time E o Biru Biru Da instrução Para o Andy Modelo Cobrar No apito No apito Tem 5 na barreira 5 na barreira Enquanto 2 Estão marcando 4 4 5 Com o que está Fora da área Vai bater O Andy Modelo É direto De 3 dedos Bate Pela linha De fundo Tira de meta E o Gorilo Cobre o tiro de meta Bola já No campo De defesa O Andy Passa para a metade Do gramado Vamos ver quem domina Domina Cauã Cauã Chega Para o da reina Para cortar Domina José Bola escapada Pela linha Lateral Para o time de azul Bola já No campo De defesa Recebe Wesley Wesley gira Para cima Da marcação Vai sair com Boa e tudo Vai puxar O contra-ataque O time Andy Modelo Bota para O ponteiro Domina Passou Adriel Passou Adriel Toca no Adriel O Adriel Chegou atrasado E despacha Para o goleiro Defender E o goleiro Chuta para a Campa de ataque E vamos ver quem domina O Andy Modelo Tenta dominar Bora Sai com o Wesley Para o time de azul Tenta Pela metade O gramado O gramado É desarmado Chega o flamenguista O flamenguista Puxa Chegou a zaga Olha a chance Agora sai Defende com os pés E com as mãos Para a meta O gramado Está sozinho meu filho Está sozinho meu filho Domina Me chama para baixo Chega Paulo Da Renata Leida vantagem Tocou com a mão O Paulo O Paulo Da Renata Domina A chance Cadê o Homem De pai na área Vai cruzar Limpou Já chegou O Paulo Da Renata Churda E o Andy Puxa o contato Está aqui Já bota Já na metade O gramado Adriel passou Adriel passou Está na área Vai chegar o Wesley Para cortar Lateral para o time De amarelo Vai cobrar Já cobrado Já bota Já pede Lá vai o Mimpe Mimpe de pai O Mimpe de pai Já dominou Vai tentar um golaço Limpou Chega Paulo Da Renata Para cortar O Mimpe Mimpe de pai Não entrou bem No jogo hoje Será que ele joga Hoje contra o Fortaleza Ele jogou Né Jogou Jogou pelo menos 25 minutos Né Ora O Mimpe de pai Jogador Jogador Da Holanda Que está no Corinthians Botou na dieta Na canhota O Wesley Chuta Zaga trava Quem pega sobra Ninguém aí Só tem o goleiro Para chutar Para ali O goleiro Defender com os pés E já bota Para o Wesley No campo de defesa Trabalha a jogada Bota para o campo De ataque Se antecipa O canhoteiro Abre na esquerda Domina Tem Cauã No meio Tem Cauã Do lado Vai tentar tocar Para Cauã Já chegou O Paulo Da Renata Para cortar Domina O Mimpe de pai O Mimpe de pai O Mimpe de pai Isso aí Só tem esquerda Esse aí Só tem esquerda Vai limpar Limpa O Paulo Da Renata Vai cruzar Olha a chance Perdeu O goleiro Pega E manda para Metade O gramado Vamos ver quem domina Chega a zaga Dominou de novo A Renata na área A Renata na área Mas esse povo Não toca Esse povo Não toca A fome deles A fome deles Para trocar uma bola É enfim Não tem Parece que tem fim Mas não toca Ou não tem fim Esse canteio Pela ponta Direita Vai cobrar Ali com a camisa Salve negra Vai levantar Para a boca do gol A zaga Corta de canela Vai puxar Contra-ataque Sai doendo E modilio Puxa o contra-ataque Para Cão 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 bota para correr O Paulo Da Renata Limpa a jogada Paulo Da Renata Faz o corte E o goleiro Tira Dominou o Wesley Pelo meio Limpa o Andy Empurra Juiz deixe o jogo Seguir Bate A chance Desviado na defesa Chega Paulo Da Renata E sai do escanteio O neto Da dona Rosemary Escanteio Pela ponta Direita Vai cobrar Com o nome do Mephi Depay Mephi Depay Cobra Lá vai o esquerdinha O canhoteiro Limpa o Paulo Da Renata Corta de novo Já tenta para o ataque Recupera Wesley Cruza para o goleiro Defender Mandou voltar Mandou voltar Mandou voltar Teve desvio O goleiro pegou Do lado de fora Vai cobrar O Wesley Wesley cruza Para a boca do gol Sai o goleiro Para defender Soltou Dominou o canhoteiro Tem gente do lado Recebeu o Wesley Vai cruzar a linha de fundo Olha o gol Passa pela linha de fundo Ouvir desvio Parece que foi mão ali Pena que não tem VAR Não tem VAR Esse canteio Pela ponta esquerda O time de azul Bombardindo a zaga amarela Vai trabalhar Tenta o Wesley Vai limpar Limpa Paulo da Renata Chega a zaga Chutou Bate na defesa E o Ender Modelinho Tem que puxar o contra-ataque Dá um chapéuzinho Em cima do defensor Chuta para o ataque Aí não tem ninguém Vai terminar o juiz Vai terminar o juiz Daqui a pouco Tem dois minutos Para terminar E eu tenho dois minutos Para ir para a igreja Bota já no ataque Tenta Tenta o jogador De amarelo Voltou Chega o Wesley Vai pintar o contra-ataque O Memphis Depay Passou Levou na raça Chega Paulo da Renata Que não perdeu a dividida E cometeu a falta Ele deu falta do Wesley Ele deu falta do Wesley Jacoba para o ataque Bora para o Adriel Meu povo Bora para o Adriel Mas quem trabalha É o time de azul Com o Wesley Recebe o canhão Deve ser o Gabriel Esquerdinha Ele domina Chega Paulo da Renata Que não quer brincar Isso que eu tenho O neto da Rosemary Vai cobrar o Gabriel Esquerdinha Levanta Para o goleiro Bola recolha Para o goleiro defender Agora só tem um modelo Só tem você Faz o teu modelo Faz o teu modelo Me abraça Me abraça Gol Bolação Ei Biro Biro O Wendry Ou o Adriel O Wendry O Adriel quase chega lá Ei Biro Biro Quem não faz leva né Ei Biro Biro Quem não faz leva né Quem não faz leva 1x0 Gol de Wendry Modelinho E deu saída de bola O time de azul Wesley abre para a Gabi Esquerdinha Desarmado Pelo artilheiro Wendry Modelinho Lateral Vai cobrar a Gabi Esquerdinha Tentando no gol de empate Ele cobra Recebe o Cauã Cauã lipa Recebe o Wesley Vai tentar bater Chega Esse ano Seu nome do jogador de laranja Ajeitou Deve ser o Marco Se não for o Marco Celechino É outro nome Botou para Celechino Chega A zaga Recuperou de novo Toca no Adriel Toca no Adriel Olha Tocou atrasado Gabriel Esquerdinha Faz o corte Recuperou O time de amarelo Chega o time de azul E a zaga Sede o lateral Para o time de amarelo Bota já no campo De dever Vai mandar voltar Vai mandar voltar A cobrança Vai mandar Vai mandar voltar A cobrança Vai mandar voltar A cobrança Vai mandar voltar A cobrança Vai mandar voltar É o Flamenguista Está 1x0 Gol de Wender Modelinho Já perde a bola A chance do gol de empate Que é uma passada A bola Chega a zaga Olha a chance Paulo da Renata Faz o corte Tiro do perigo Chega o time de azul Tentando o gol de empate Ajeitou Chega o Flamenguista Para cortar Dominou o Wesley O Wesley chuta Em cima do palo da Renata Adelta sozinho Adelta só Lipou Toca a bola E o Paulo está cantando E o Paulo está cantando Bola cobrada Chega a zaga Tenta tirar O dia amarelo Tenta abortar E puxa o contra-ataque Kawan Kawan já puxa o contra-ataque Dominou Lipou 1 Lipou 2 Tocou para ninguém Tocou para ninguém Só vai sair o goleiro E chuta para o mato Que é jogo de camada Do fim de papo Terminou Terminou Agora vou para a igreja Deixa eu bater a minha bolinha Ui Biro, Biro Biro, Biro Relatório Olha o zagueirão aí Relatório rapidinho Graças a Deus Foi muito intenso Vários gols Creio que você pegou Alguns gols aí Bonitos Trabalhados Peguei 3 na primeira E 2 agora E 1 agora É da continuidade do trabalho A gente está tendo frutos Está liberado Está liberado Colégio Vai começar o campeonato E daqui a pouco Acabar o futebol clube adulto Daqui a pouco A Brava vai jogar Põe o roubo Para a igreja E Lá termina 8 horas Terminar já Tem que acabar Futebol clube adulto Em campo Terminou Até a próxima E